Fala com nós, Dudu! Oba! Tá bom? Beleza? Meu Deus do céu, os caras dando lá. Oi, você, velho. Caralho, os caras nem pinze, né? Corre que nós sobe, corre que nós sobe. Ah, você aí, fazendo boa ou não, velho? Chegando. Bora. Frasho! Botou! Tá vivo, tá vivo, tá vivo, tá vivo, tá vivo. Três de vida. Caralho, velho. Safadeza deles, hein, mano? Porra, os caras nem disfarçam, né, mano? Será? Acho que esse só foi, não foi, não? Não, pô, os caras furam reto nessa bunch, pô. Aí é foda. Ih, tamo contra o Oz, hein, mano? Só pra dar um dano só. Meu Deus, NA dano. Tomeu uma chumbada aqui. Ah, não, o René que vai tomar dive aqui, Marquinhos. Cuidado, Dudu. Marquinhos, eu sou péssimo, eu cancelei o auto-ataque. Era só matar ele. Eu vi, velho. Pior que eu vi, eu tava telando, velho. Caralho, você ia ser ousado, hein, mano? Mano, dive aí ali foi muita ousadia, velho. Ô, mano, o Riven divear um Renécton, mano. Isso é louco. Se você dive aí, ia ser muito foda. Ó, o Diego Aldeus tá bot. Nossa! Caralho, ô, ô. Meu Deus, eu... Mano, eu... Que isso? Eu apertei flash sem querer, velho. Caralho, sem querer eu flashei, velho. Eu não queria flashear, não, velho. Flashzinho por Prime lá, família? Ó, tá a minha, mano. Apareceu. Eu morri aqui, Dudu. Impossível sair vivo. Hum, meu mano, o Dedé também ficou pra Deus, hein, mano. Morreu? Morreu, velho. Agora fodeu, a Kiddest vai morrer. Pobre mano, Dedé, pô. E a Kiddest também vai morrer, Dudu. Me... Pior que morre mesmo. Ai! Todas as Lannys morreu, velho. Todas. Mas ele tá platinhando. Meu Deus do céu, o cara pegou o Lannys aqui, eu tô lascado, velho. Eu tô morto aqui. Ai, muito dano, muito dano. Pô, cobre o cara aqui, cobre o cara aqui, cobre o cara aqui, pelo amor de Deus. Cabou o jogo aqui, Dudu. Cabou não, família? Que isso, velho. Spaw, faça um suco aqui, deixa eu ver. Ó, o Gragas tá aí, mano. Tô aqui, dando um suco nos caras, velho. Beleza, 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 Marquinhos. Tá tranquilo. Tem jogo aí, pô. Dei meu dano, mano. Agora o Twitch completa, mano. Vai, Ging, completa, caralho. Bate no cara, pô. Ai! A vida dele aqui, Dudu! Ah, não. Esse cara não vai morrer, velho. Ah, que isso? O cara não vai morrer, velho. Meu Deus do céu, velho. Que que é isso? Voltamos pro jogo lá no mid, ó, mano. Pô, mano, pior que aqui embaixo tá feio, viu, velho. Eu tô tomando só o win, ó, mano. Os caras que é bom demais, só virou. Nós quer o suco. Os caras que nós quer o suco, velho. Se eu for top, nós mata, Dudu. Mata, pô. Mata o cara de rio, pô. Certeza, velho? Absoluta. Vambora. Matei ele, matei ele, matei ele. Pô, calma aí. Tô aqui. Ai, velho, tentei, hein, Dudu. Meu Deus do céu, eu não acredito, Marquinha. Eu não flashei o que ele. Eu tentei dar o CC ainda, velho. Ele já teve o quê, hein? Matei! Nossa, ele ia sair vivo, você tá ligado, né? Que isso, esse cara não morre, mano. Aí, para, para. Esse cara não morre. Vem! Ai, não vai dar. Tem cooldown. Eu puxo aqui, ó. Não mata, né, mano? Dei meu dedo aí, Dudu. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, Marquinha. Dá, Dudu, tem que dar, Dudu, tem que dar, Dudu. Cabou, cara. Cabou, velho. Não, dá FF, velho. Não, podia dar FF 10 minutos aqui que eu dava, mano. Nossa, a mão cheia. Ai, eu não peguei nada de xixi. O cara me solou. A Zyra te solou? A Zyra me solou, deu em cá, mano. Olha o Daninho, olha o Daninho, olha o Daninho entrando. Beleza, beleza, beleza. Pô, o Dedé tá pegando o kill, velho. O Dedé forte carrega, mano. Azedo, velho. Nossa. Ó. Tô subindo, tô subindo. Dei um suco aqui no cara, mano, olha lá. Mano, tô chegando. Porque esse cã que tá focando eu... Ai, uau, cara. Ó, 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 beleza. Matei esse cara aqui. Boa. Oi, aça agora. Eu vou parar o Aralto, acho. Matei, matei, matei. Matei também. Cada um matar o seu? Twitch vai reviver. Caralho, galera. O pior que tem em game, viu, mano? Se defender isso aqui, ó. Deixa não, Silas, deixa não, Silas. Nossa, Silas, mais aí. Meu Deus, Twitch, mais aí. Acabou, acabou, acabou. Pô, na real que eu vou nascer, hein. É, na real que você vai nascer, mano. E na real que eu também tô nascendo. Vou lançar, Braba, confia. Chat down, Dudu. Chat down, Dudu. Ai, 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 ai. Pra cá, Cante Shield. Tá safe, tá safe, tá safe, tá safe, tá safe. Nossa, eu ganhei pra ser. Tem jogo, mano. Pô, peguei muito ouro ali. Pô, agora a gente tem, tem, mano. Dou cinco subs se ganhar. Então, bora. Cinco subs. Eles não tão sabendo ganhar, mano. Eles tão indo pro mid, tá ligado? Mano, usaram tudo em mim, Dudu. Agora a gente ganha a luta, porra. Aí, caralho. Usaram tudo em mim, porra. Os caras tão tiltados já, velho. Meu Deus, galera. Não vai ganhar. Calma, volta, Dudu. Morre não, Dudu. Morre não, Dudu. Morre não, Dudu. Agora é farma, agora é farma. Tá perigoso isso aqui, tá perigoso. Oh, o Yas tá trolando. Pega, 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 pega. O foda é que não vai tomar todo mundo da Zaira, não? Relaxa. Oh, Dudu. Vai, Dudu. Vai, Dudu. Deu o Glebi. Boa, garoto. Boa, Gui. Mais uma luta, porra. Agora faz dragão. Se ganhar do 100 conto, fala mais, família. Vamos ganhar essa carniça aqui. Não, Silas. Não, Silas. Não, Silas. Não, Silas. Fiz história. Fiz história. Fiz história. Fiz história, Dudu. Um, dois, três. Vamos, Dudu. Estou me focando. Estou me focando. Estou me focando, Dudu. Estou me focando, Dudu. Relaxa, 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 relaxa. Porra. Mano, a gente não... Mano, o jogo tava, acho que era 35. Aí, desde então, nós só ganha luta. Nós tá empatando, mano. A Wave Top tá uma merda, hein, véi. Ó, o Twitch Inve, o Twitch Inve. Pegou. Levantei. Bora, Dudu. Bora, Dudu. Calma, 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 calma. Calma, calma. Mano, estão me focando. Mano, eu queria entender por que que eles estão me focando, véi. Dá GG, dá GG, dá GG mid. Dá GG mid. Meu Deus, galera. A gente vai ganhar, ué. A gente vai ganhar. Caramba, a gente vai agradecer o cara que deu não na FF. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Acho que tá bom essa ter dois de volta, mano. Ai, ai. Nunca foi tão fácil ganhar numa partida. Calma, Marquinhos. Você tá zicando demais, tio. Eu tô tentando zicar, mas não tem como, véi. Mano, você lembra que o Woz aquela hora tava chutadaça aquele jogo, né, mano? Imagina se ele perdesse. Ih, o ZK aqui, dedo. É verdade, né? Nossa, é verdade, pô. Cipar com o ZK. Ai, se eu tivesse shield. Ai, não morre também não, Kindred. Você errou igual eu, Kindred. Eles vão morrer aí? Cipar, véi. Tá estranho ali. Puta merda, véi. Tá de boa. O Twitch vai fazer história. Olha o Twitch, olha o Twitch, olha o Twitch, olha o Twitch. Ai, ele tomou os out. Morreu? Não, 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 não. Só espera o Twitch. Só espera o Twitch. Espera o Twitch, Dudu. Espera o Twitch. Relaxa, 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 Marquinhos. Vai sair, Dudu. Caralho. Vai sair, Dudu. Boa, garoto. Agora o Twitch chegou. Tá sempre, tá sempre. Boa, garoto. Tô chegando, tô chegando. Vai no suco, Dudu. Vai no suco, Dudu. Ai, caralho. Garei muito tempo. Foda-se. Foda-se. É isso aí. A ação duo, viu, família. A história não pode somar do Gragas de ladinho, mano. Cuidado aí, que eu tô sentando aqui, velho. O Yastrolo. TP, TP, TP. A gente é muralha, a gente é muralha. Eles não fazem nada. É só andar reto, é só andar reto. Não tem o que fazer. Ganhou! A gente ganhou o jogo! A gente ganhou, velho! Oh, peguei o bobo! Vai, bobo, fica dançando aí. Ih, trolei. Nossa, me salvar, Dudu. Acabou, acabou, acabou. Meu Deus! Não, dá FF. Vamos dar FF, Dudu. Não vai aceitar ganhar, não. Meu Deus! Não, 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 não. Os caras vão dar assim, os caras vão dar assim na brincadeira ali. Mandei easy no all, foda-se. Olha lá, os meninos que falou que é da sub. Ó, mano, ó. Tirelles mandou cinco subs hoje. Lá no Dudu também, viu, Tirelles? É lá no Dudu também, ó. Puta que pariu, galera. Mano, como explicar o LOL, Dudu? Tem lá, velho. Nossa, 89 de controle de grupo, mano. Eu dei. E aí E aí E aí E aí E aí E aí